Oi, oi, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Eu sou a jornalista Vanessa Ubner e está começando mais um Pó de Pós-ONU. Hoje vamos falar de um segmento muito aquecido, com forte relação com a inovação. A geração de novos produtos e serviços que é a engenharia de produção. Uma área para quem quer transformar a sua carreira para o mercado da inovação. Os nossos convidados de hoje, professor José Alexandre Detoni, pró-reitor de administração da ONU Chapecó e coordenador da Pós-Engenharia de Produção. O professor Zeca, como é conhecido, é graduado em processamento de dados pela Unicinos, especialista em informática pela UFSC, mestre em engenharia de produção e sistemas também pela UFSC e especialista em gestão universitária pelo Boston College. Atuou como analista de sistemas na Chapecó Alimentos, Cooper Alfa e UNU Chapecó. Já coordenou os cursos de graduação de sistemas de informação e ciência da computação da UNU e já foi diretor da área de ciências exatas e ambientais e de logística, projetos e obras da UNU Chapecó. Professor Zeca, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Pódio Pós-UNU. Olá a todos, um prazer também, Vanessa, e agradecer o espaço aí para poder divulgar a nossa Pós-Engenharia de Produção. Bacana. Também conosco o professor Edson Sequete, mestre em educação, teve a sua trajetória profissional toda dentro da UNU, passando por vários cargos e setores, é bacharel em ciências da computação pela UNU Chapecó, pós-graduado em engenharia de produção, também pela UNU, atualmente cursa especialização em engenharia de dados, é docente no curso de ciência da computação da UNU e analista acadêmico no setor de educação à distância. Edson, muito obrigada por estar conosco aqui. Olá Vanessa, olá professor Zeca, muito obrigado pelo convite. Para a gente começar o nosso papo hoje então, professor Zeca, que negócios e atividades que são gerados a partir da engenharia de produção, que é o foco da nossa conversa de hoje. Perfeito, Vanessa. É importante colocar inicialmente que a pós-graduação em engenharia de produção, ela é uma pós que gera especialistas bastante generalistas e isso é uma das principais características facilitando a geração de negócios na área de inovação. Então, até pela característica do curso, as disciplinas e lembrando que a inovação ela pode ser dada a nível de produtos, serviços ou processos. Então, a principal característica e o principal negócio é o crescimento daquele processo ou melhoria daquele processo, daquele serviço, daquele produto internamente ou externamente à empresa, que a gente pode gerar a partir de um processo anterior, que a gente melhora ele e coloca uma inovação no mercado. Quando a gente fala em engenharia de produção e olha a oferta do curso hoje, temos uma primeira sensação de que é um curso focado para um público de engenharia, de engenheiros. Então, como você disse, é uma área generalista e que não é só para engenheiros, né, Edson? Você é prova viva disso. Concordo, concordo, Vanessa. Realmente, eu vim da área de computação, de informática, mas me encontrei bem no curso. Inclusive, eu tive colegas de diversas formações acadêmicas, tinha também engenheiros, mas tinha administradores, como eu, da computação, de outras áreas. E o curso, como o professor Zeca falou, é bastante abrangente mesmo. Eu me senti muito bem com o curso e não só no curso, mas após a conclusão dele, com as atividades que eu pude também melhorar e desenvolver na minha vida profissional. Na prática, né? Como é que isso agrega? De que forma todo esse conteúdo, com esse foco em gestão da inovação, agrega no teu dia a dia, por exemplo? Isso. Então, o curso tem várias disciplinas focadas em gestão, principalmente, em gestão de pessoas também, por exemplo, engloba quem não fez ali uma administração. No meu caso, que eu tinha um pouco dessa deficiência, eu vim da área de computação, onde a gente era mais técnico em lidar com o computador. E aí eu comecei a assumir um setor, uma coordenação, e eu precisava lidar com esses processos. Daí foi o motivo de eu ter buscado o curso de pós-graduação também, para me especializar, me qualificar, e também porque eu encontrei no curso de pós-engenharia de produção essa necessidade e o atendimento a essa minha necessidade, tá? Então, a gestão de pessoas é um exemplo, é uma disciplina. Gestão de processos é outra que eu tive, né? Enfim, não vou falar agora, eu acho que o professor vai apresentar mais tarde todo o curso. Mas são exemplos de conteúdos, de disciplinas mesmo que a gente teve, que facilitou a nossa formação, né? E nos deu toda a qualidade acadêmica que o Chapecó sempre proporciona, né? Vanessa, aproveitando o que o Edson comenta, colocar um exemplo, né? Se a gente for pensar em acessibilidade nos ambientes tradicionais de trabalho, ambientes públicos, né? Isso é uma questão que permeia todas as profissões hoje em dia, pelo menos a maioria delas. Vou citar alguns exemplos. Obviamente, quando o engenheiro está projetando, o engenheiro civil, por exemplo, projetando uma obra, ou ele está no momento de execução da obra, lá no edifício, por exemplo, ele está pensando em acessibilidade. Mas, um coordenador de produção, um supervisor de produção, dentro de uma indústria, ele tem que pensar em acessibilidade. Um administrador, também, na sua empresa, ele tem que pensar em acessibilidade. Uma pessoa da computação para gerar um produto, gerar uma inovação, gerar uma tecnologia nova, ela tem que pensar que a utilização dessa tecnologia vai ser acessível. Então, a engenharia de produção, ela acaba permeando todas as profissões nesse sentido. Então, quando a gente fala de gestão de compras, todo mundo tem que entender de compra de uma empresa. Em algum momento, você vai lidar com esse tipo de tema. A questão da logística, da mesma forma. Então, todo mundo vai ter que pensar, em algum momento, em logística, seja no seu departamento, no seu setor, ou na empresa, na instituição como um todo. E eu vejo que o profissional da engenharia de produção, ele acaba tendo uma oportunidade de conhecer a empresa como um todo e galgar novas oportunidades dentro da empresa. Por quê? Porque ele acaba conhecendo a empresa como um sistema. E se você conhece a empresa como um sistema, você entende os pormenores e aquilo que tem que ser melhorado a nível de procedimentos e processo. Então, ela é realmente uma especialização generalista e que te dá uma condição diferenciada com relação às outras pós-graduações de aplicar no dia seguinte que você cursou aquela disciplina, imediatamente você cursar no seu ambiente de trabalho. isso seja numa prefeitura, ou num hospital, numa universidade, numa empresa privada. Então, é realmente diferencial. Independentemente do segmento, precisamos melhorar processos todos os dias. Perfeito. E como é que está o mercado, professor, hoje, para esse especialista? O mercado está extremamente aquecido. Primeiro porque, como o Edson comentou, utilizando o exemplo da própria turma dele, nós tivemos engenheiros, administradores, algumas pessoas que vieram lá da graduação em agronomia, o pessoal da área de TI, tecnologia de informação, administradores, pessoal também, algumas pessoas da área da saúde. Então, automaticamente, o mercado, hoje, citando a área da saúde, é extremamente aquecida. E engenharias, hoje também tem um espaço muito grande. Tem algumas pessoas que até falam que faltam 700 mil engenheiros no Brasil. Lógico que é um dado um pouco superficial, a gente não tem um dado exato, mas a gente sabe que falta, porque, no Brasil, a gente precisa desenvolver muita coisa ainda, melhorar a qualidade de aeroportos, de hospitais, de rodovias. Isso pega o quê? Pega engenheiros, pega tecnologia como um todo, pega o pessoal da administração, e todos os sistemas que a gente falou acabam envolvendo, dentro das suas disciplinas, a pós-engenheiro de produção. Então, o mercado é extremamente aquecido, respondendo a tua pergunta, e o profissional realmente acaba tendo um diferencial. Como é que a gente percebe, ou percebeu, nesses praticamente 10 anos que tem esse curso na Unuspecó? Pouco mais de 10 anos. A gente percebe que as empresas acabam incentivando os acadêmicos, ou seus colaboradores, a cursar após, inclusive auxiliando no pagamento das mensalidades. Porque acabam visualizando realmente a eficiência disso, e que se consiga aplicar na prática. E o grande objetivo da especialização, do especialista em si, é você aproveitar realmente o conteúdo no seu ambiente de trabalho. Senão, após, no caso da especialização, não teria sentido. Uma demanda que não está só na indústria. Acho que, mais uma vez, reforçando essa questão do quanto a especialização é generalista. Inclusive, acho que seria interessante você trazer a tua edição da pós, Edson, e um pouquinho da realidade também dos teus colegas, que você falava que tem muita gente da região, inclusive, obviamente, não só de Chapecó. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, de qual edição foi a sua pós. Sim, eu ia pedir justamente a palavra para continuar a fala do professor Zeca, que a pós chama-se muitas pessoas que estão hoje em uma agroindústria ou em uma outra indústria para se qualificar, mas não é somente esse público. Eu sou o exemplo disso. Eu pude aplicar, principalmente na gestão de processos, o que eu aprendi na pós, para melhorar, para identificar onde estava uma falha ou um gargalo naquele processo, para eu torná-lo mais ágil, melhorá-lo. E, com isso, e também melhorando o processo, ajustando, você acaba também encaminhando para o lado da inovação. Porque você vê que não precisa só fazer daquele jeito, que sempre foi assim, você acaba conhecendo novas maneiras de desenvolver aquele processo. Então, realmente, a pós contribui para todas as áreas, não apenas para quem está em uma engenharia ali. Eu tinha colegas que eram empreendedores, um mecânico, por exemplo, ele tinha uma oficina, ele precisava gerenciar o material dele. Então, acho que ele focou muito ali em gestão de materiais, gestão de cursos, de logística, que o curso traz esses conhecimentos. administradores, que hoje estão em cargos, que eu tenho conhecimento, administra de empresas, não como donos, mas como administradores ou gerentes. Então, realmente, uma pós que abre muitas possibilidades e um campo de trabalho muito vasto. Você citava algumas áreas. Que áreas o engenheiro de produção hoje pode atuar para a gente reforçar isso, professor? A principal característica do engenheiro de produção ele é um gestor que tem um pé na produção, independente da atividade. Então, colocando um hospital como exemplo. Então, ele tem que estar olhando para a questão da logística, das compras, da qualidade, da inovação, mas também, ao mesmo tempo, pensando na estratégia. Então, isso que é o grande diferencial. Então, o que a gente vê e viu, ao passar dos anos, com as pessoas que cursaram, tanto a graduação em engenharia de produção, também as especializações, as pessoas realmente ocuparem cargos de tomar decisão na empresa. por justamente conseguirem olhar operacional e, também, ao mesmo tempo, conseguir pensar na estratégia, a partir do operacional. Então, uma reestruturação da empresa, onde você tem que repensar setores, repensar processos. Hoje em dia está muito claro a necessidade de enxugamento das empresas, das instituições. O engenheiro de produção é a pessoa ideal para fazer isso, porque ele consegue. Citando um exemplo bem básico aqui, que acontece muito nas indústrias, nas cooperativas aqui da região, e eu sempre falo em sala de aula, talvez o Edson tenha ouvido falar em algum momento, o balanceiro, ele conhece muito da estrutura da empresa, porque ele está vendo de baixo para cima o que acontece. Quando o caminhão entra na balança, é pesado, todo o fluxo que o produto acaba acontecendo, estando no caso de uma indústria, mas isso pode ser no hospital, pode ser na prefeitura, pode ser na diversidade. Então, o pessoal da ETI sabe, eu preciso ir lá e conversar com aquele cara, que aquele cara vai me ajudar a criar a solução também, porque ele tem muita informação, porque ele está vendo o operacional acontecer. Então, é mais ou menos isso. Lógico, então, ele vai olhar para o operacional e vai olhar para o estratégico ao mesmo tempo. Então, é esse que é o diferencial. Então, eu sempre falo como incentivo para as pessoas cursarem essa aposta, que isso vai mudar o status quo dele dentro da empresa. Ele vai poder acessar outros cargos que ele não imaginava. Inclusive, a especialização tem uma relação muito forte com a questão da inovação, professor. A geração de novos produtos e serviços. O curso, ele vem aí a oito edições, se atualizando a cada nova oferta. E essa relação com a gestão da inovação, forte com a produção de novos serviços, nossos produtos e serviços, vem ainda mais intensificada e fortalecida nessa nova edição. Perfeito. Nós estamos atualizando, ano a ano, cada edição, a grade curricular da pós, do curso. E, para essa edição, a gente colocou, por exemplo, uma disciplina bastante interessante, que é o desenvolvimento de produtos inteligentes. Nós permanecemos, então, com a disciplina de gestão da inovação, que é a base para isso. Então, ela tem uma carga teórica que dá base para essas disciplinas de desenvolvimento de produtos inteligentes, também de desenvolvimento de processos, serviços e produtos. Então, como a pessoa pode criar o seu negócio. Então, muitas vezes, você vê a pessoa dentro de um setor e você gera, a partir de uma pesquisa dentro da universidade, iniciada lá na especialização, que isso acaba gerando um negócio, um negócio inovador para a região. E, muitas vezes, a gente já tem case aí dentro da universidade, negócios que já saíram do Brasil até. Então, todos criados a partir da universidade, a partir da inovação. A pós, ela tem, não só a engenharia e produção, muitas pós nossas na UNO, mas tem uma relação muito forte com o Polen Park. Então, muita coisa que acontece dentro do Polen vai ter uma relação com as disciplinas também da nossa pós. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade, realmente, para as pessoas para enxergar um diferencial na sua atual, no seu atual currículo e crescer rapidamente. Inclusive, você citou uma entre essas disciplinas, que é a gestão da inovação. Inclusive, é a disciplina, é o componente curricular do professor Cláudio Jacoschi, que é o nosso reitor da ONU Chapecó, e que, nesse momento, vai trazer uma mensagem para a gente sobre o curso e sobre a sua disciplina também. Olá! Hoje vamos trazer aqui uma espécie de convite para você. Nós estamos aí com o curso de engenharia de produção, curso de pós-graduação em matrículas, preparado com muito cuidado pela nossa instituição. Um curso importante, porque ele traz um momento diferente para aquele estudante que buscar uma pós-graduação nessa área. A gente sabe da importância, da competitividade do mercado hoje em dia em qualquer área do conhecimento e como se faz necessário entender a evolução dos processos, o controle de custos, a melhoria dos produtos, um ganho de produtividade. Todos esses elementos fazem parte deste curso, que é um curso que pode ser feito por várias profissões e que a gente sabe que, hoje em dia, se torna tão importante pelo ambiente competitivo que a gente atua. Também gostaria de trazer a importância de uma disciplina que eu estarei atuando. Hoje estou como reitor da ONU Chapecó, mas estarei atuando nesse curso na disciplina de gestão da inovação. E a gente entende que o processo de inovação que as empresas e as organizações têm nos dias atuais se torna um fator importantíssimo para o desenvolvimento delas. Não há dúvida que as empresas que mais se desenvolvem, que os profissionais que mais se desenvolvem são aqueles que inovam, que buscam um caminho diferenciado. E é com essa vontade que a gente deixa aqui o convite, aproveitando que as matrículas estão abertas, que vocês aproveitem e venham conhecer um pouco desse curso que pode fazer a diferença na sua carreira. E agradecendo ao professor Cláudio pela participação, pela contribuição aqui no nosso papo. Vamos falar um pouquinho da importância do empreendedorismo nesse processo todo também. Porque a APÓS, essa especialização é direcionada para quem já ocupa algum cargo e quer ascender também dentro da empresa, mas também para quem é empreendedor e quer entrar nesse circuito também da inovação, não é, professor Zeca? Perfeito. Eu acredito que seja uma grande oportunidade também para os pequenos empreendedores, como você citou bem, Vanessa, é entrar no circuito de inovação. Estando dentro de uma APÓS da universidade, próximo ao Polo em Parque, conhecendo as startups. Por exemplo, nós temos startups hoje que iniciaram dentro do Polo em Parque e faturam mais de R$ 2 milhões ano. Então, empresas pequenas. Isso acaba dando oportunidade de criar realmente um network que você tenha uma evolução na sua carreira profissional muito grande. E para o empreendedor também. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente pode proporcionar. E realmente uma grande oportunidade também para o pequeno empreendedor. E aquela turma do Edson, era multidisciplinar, Edson. Muitos, inclusive, conseguiram ascender dentro da empresa, na sua profissão. Exatamente. Eu tenho um colega que, na época, estava numa função e com a APÓS pôde conseguir um outro cargo, uma função que desejava. Ou mesmo aquele que era empreendedor pôde gerenciar melhor o seu negócio, fazer uma gestão de custos, reduzir os custos, os materiais, os processos que acabam levando para uma inovação do seu negócio. Tudo contribui. Então, a APÓS dá esse aporte para a pessoa, para quem é a curso, para o especialista em si. Mesmo aquele que não tenha feito administração, que não tenha a base de como administrar o seu negócio, a APÓS dá esse aporte teórico para essa formação também, para esse profissional também se qualificar nessa área. E muito network, que também acaba enriquecendo a vivência, a rotina, a própria carreira, inclusive. E o desenvolvimento de competências, não só técnicas, professora, mas também as comportamentais, que são as soft skills, estão muito em alta. e cada vez existe uma intensificação dessa formação integral do aluno, não é, professor? É importante colocar também que esse network acontece dentro da própria turma. Então, pela nossa vivência, já eu completando esse ano, 25 anos da universidade, e a gente percebe isso que, na pós-graduação, isso é muito forte. Então, o Edson falou isso, o relacionamento que cria entre as pessoas no curso de pós e entre os negócios também, a gente percebe isso. Ainda mais numa pós-graduação voltada para a inovação, para o empreendedorismo, para a gestão. Como eu falei, a gente enxerga o engenheiro de produção como a ponte entre operacional e estratégia. Então, ele é gestor das duas pontas, e é uma grande oportunidade nesse sentido também. As pessoas criam, eu falava muito em sala de aula, uma disciplina que o ministro é a gestão do conhecimento e a geração do conhecimento entre a turma. Então, existe essa... E a pesquisa, ela também pode ser realizada com todo o apoio da universidade, dos setores. Nós temos uma própria reitoria específica para isso. Ela pode ser gerada a partir de uma especialização. E aquela pesquisa aplicada é a pesquisa que gera negócio. Você consegue realmente aplicar e colocar no mercado de trabalho. Então, isso acaba trazendo recursos financeiros maiores para os nossos acadêmicos. E hoje o Edson, por exemplo, está em sala de aula. Como é que foi essa trajetória após a especialização desse processo também de estar em sala de aula hoje? Sim. Então, minha carreira profissional foi toda dentro da universidade. No momento que eu busquei a pós, eu estava em um cargo de gestão, então eu precisava desse aporte para fazer a gestão daquele local, daquelas pessoas, daqueles processos. E, com o tempo, fui também... Eu tinha já a intenção de partir para a docência, então eu busquei o mestrado, busquei a concluir, e agora, felizmente, estou também como professor na graduação. Só, se me permite, voltar ao tópico anterior, falar um pouquinho da minha turma, que ela era realmente multidisciplinar, pessoas de várias formações acadêmicas, e cada aula era uma riqueza de conteúdo dos professores, que eram qualificados, mas também da vivência com os colegas, as experiências que cada um trazia, porque todos da turma estavam já em uma empresa, ou eram donos de uma empresa, e cada um trazendo as experiências da sua área, ou a sua visão sobre aquele assunto. Então, realmente, eram aulas enriquecedoras. A gente ficava até um pouquinho além do horário ali para conversar com o professor, mas também entre nós ali. E o network que permanece até hoje, com contatos pessoais, trocas de experiências, indicações, isso continua até hoje. E por falar em professores, muito profissional, convivência na área, professor Zeca, de várias instituições do país também que vêm agregar e contribuir com essa especialização. Os professores, dá para dizer, todos, com uma experiência bastante grande de mercado, então, que transitaram em grandes corporações, convivência acadêmica, a grande maioria doutores, com formação de doutorado, e que realmente conseguem trazer a experiência da indústria, de serviços, de geração de produtos para dentro da universidade. Então, acontece muito, a gente percebe, acontece muito fora do Brasil, que as demandas de inovação, elas param na indústria para dentro da universidade. E nós estamos ainda engateando nesse processo. Já melhorou bastante. Mas, as empresas estão começando a perceber, justamente, devido a esses profissionais que vêm do mercado, para serem professores, essa aproximação está sendo cada vez maior. Então, a academia está conseguindo também colocar suas ideias, suas inovações, também no mercado de trabalho. E esse processo de aproximação e atualização do curso, na grade de professores, tem alguns novos, inclusive, que estão chegando com alguns componentes curriculares novos e complementares, não é, professor? Perfeito. Nós temos duas disciplinas complementares, mas que elas transitam em todas as áreas de conhecimento, que são energias renováveis, tendo essa pegada da sustentabilidade bastante importante, que é um tema que certamente interessa a todos, não é? E em qualquer área de conhecimento, a questão da acessibilidade, que eu comentei anteriormente, que é uma mistura da arquitetura com a questão ergonômica das empresas, não é? Também é uma disciplina nova nessa nova grade curricular. Eu comentei anteriormente o desenvolvimento de produtos inteligentes, e a gestão de processos, serviços e produtos também, que é uma novidade nessa nova grade curricular. Para a gente falar um pouquinho de algumas questões específicas desse curso, professor. O objetivo geral da especialização em engenharia de produção? O grande objetivo do curso é formar especialistas que resolvam problemas rapidamente. Porque as empresas hoje são dinâmicas, muitas vezes você não imagina que o problema vai cair na tua mesa naquele dia, não é? Então, a pessoa tem que ter uma visão holística do todo, não é? Sabendo que quando ela precisa resolver um problema, ela tem que saber quais os impactos da decisão dela. Então, o grande diferencial do especialista em engenharia de produção e que o curso dá essa possibilidade é a pessoa que consegue enxergar o problema como um todo, não é? E resolver rapidamente. Porque, e ela precisa ter informação, informação ela tem prazo de validade, eu costumo falar isso, não é? Então, a informação, amanhã ela já não vale mais, porque eu preciso resolver aquele problema hoje, não é? E, estou imaginando o que eu fiz hoje na universidade lá, coisas similares assim, não é? E empreendedores, profissionais empreendedores, não é? Que consigam realmente, independente se ele é colaborador de uma empresa ou se ele é empresário, mas que ele tenha a visão do empreendedor no local de trabalho dele, não é? Sabendo os impactos das decisões dele, é uma pessoa que tem que saber se relacionar, se comunicar. Então, são grandes objetivos do curso. E, que a gente comentou anteriormente, que ele tem que ser bom no operacional e ele tem que ser bom na estratégia também. Então, eu diria que esses são os grandes objetivos do curso. Um pouco do que você já comentou, mas, para a gente reforçar, que competências o aluno vai desenvolver, né? Durante o curso. É, as competências, então, na parte de logística, né? Na área de compras, de produção, de empreendedorismo, de inovação, de geração de conhecimento, que tem bastante relação com a área de TI. Então, você tem uma visão, saber separar um conhecimento tácito de um conhecimento mais sistêmico, né? saber como buscar informação. Então, são essas competências que a gente entende. E com a visão de gestor. A principal competência que o curso vai disponibilizar é gestão com qualidade e com tomar decisão assertiva. E um pouco de gerenciamento de crise também. Muito gerenciamento de crise. Bem lembrado. Uma curiosidade, Edson, você partiu pra essa área de sistemas de informação a partir do que o curso despertou em você? Ou já estava nesse processo dentro da tua trajetória profissional? Eu já estava, mas despertou também, por exemplo, a gestão do conhecimento. Eu fiz todo um curso de computação que me ensinou a fazer programas, desenvolver sistemas, mas não a... Como é que eu faço o gerenciamento desse conhecimento dentro da empresa? Como é que eu trato os meus funcionários no sentido assim? Cada um sabe o que faz ou eu documento isso para quando ele não estiver mais na empresa ele repassar esse conhecimento para o próximo? Ou eu tenho um sistema que vai catalogando isso? Então, ajudou também nesse sentido. E também, não só isso, mas em utilizar ferramentas que te dêem indicadores, ferramentas de tecnologia que vão captando essas informações, esses dados, gerando informações e vão dando os indicadores para a tomada de decisão também, ou do próprio engenheiro ou do seu supervisor ou superior, no caso. O formato das aulas, professor, como é que é a dinâmica das aulas do curso? Sim, as aulas são quinzenais, nas sextas, feiras à noite e sábados pela manhã e à tarde, a cada 15 dias, e no final do curso a gente gera uma pesquisa que a gente bate muito em cima disso que seja uma pesquisa aplicada, que gere realmente alguma possibilidade de empreender. Mas as aulas, o formato é esse, o formato tradicional, aulas presenciais, a gente avaliou a possibilidade de fazer parcialmente à distância, mas o modelo escolhido foi aulas presenciais. Pode trazer um pouquinho da experiência da tua pesquisa? Edson? Eu fiz, sim, a minha pesquisa foi justamente na gestão de processo, eu tinha um processo na empresa que causava bastante problema e o meu objetivo foi propor a mudança daquele processo seguindo o modelo de melodia e eu pus em prática inclusive, não foi um trabalho só teórico, teve todo o embasamento teórico, mas a gente também aplicou e colheu os resultados e pôde constar no trabalho os próprios resultados. Isso está muito forte inclusive em todos os cursos de graduação e pós-graduação no Chapecó hoje, que é a BEX, professor. Perfeito, a BEX é um modelo inovador criado pelo no Chapecó e que traz a prática ou evidencia ainda mais a prática na graduação. Então, hoje a gente já tem muitos resultados positivos na BEX e inclusive com o reconhecimento das próprias empresas. Então, trazendo profissionais de fora para dentro da universidade e potencializando cada vez mais esse modelo. O objetivo final sempre é o desenvolvimento comunitário. Perfeito. A UNUSPECOM é uma universidade comunitária, a gente tem essa pegada muito forte e sempre atendendo a comunidade, a gente sempre olha para isso e tem um reconhecimento regional muito grande com relação a isso. Mas a gente precisa lembrar que a universidade comunitária tem que ser sustentável também. Então, a gente pensa muito nisso, mas olhando para questões sociais também. Antes da gente encerrar, um convite, então, professor, um chamado para todo o público, independentemente da área, empreendedor ou colaborador que busque a engenharia de produção e o momento é agora matrículas abertas. Então, matrículas abertas, a gente está à disposição para conversar pessoalmente com as pessoas, recebê-los na universidade, isso é muito importante e a gente está aberto a conversar, explicar o formato do curso, é só a gente agendar que é possível fazer isso e realmente eu digo que é um curso que as pessoas não vão se arrepender de fazer com muita qualidade, professores selecionados e muito pensado na grade curricular e como foi comentado com uma aplicação imediata na sua atividade logo após cursar a disciplina e o curso como um todo. Então, estamos à disposição para conversar. Uma especialização para você encerrar também, deixar a sua mensagem, Edson, que você indica e que vale muito a pena. Com certeza, eu assino embaixo como ex-aluno já formado, concordo e também incentivo os demais colegas ou pessoas que estão pensando ou estão indecisas, mas que com tudo que a gente comentou aqui, eu acredito que vai enriquecer e vai possibilitar que a pessoa tome a decisão que não vai com certeza ser muito assertiva e vai melhorar todo o seu conhecimento dali para frente. Professor Edson, muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. Professor Zeca, mais uma vez muito obrigada por estar conosco pela segunda vez aqui no Pódio Pós-Uno. É uma honra tê-lo conosco também. Da mesma forma, Vanessa, agradecer o espaço e mais uma vez a gente se coloca à disposição dos interessados e tenho certeza que estarão na melhor universidade do S. Santa Catarina. Perfeito, muito obrigada. E assim encerramos mais um episódio do Pódio Pós-Uno. Muito obrigada a você também que esteve conosco. Dúvidas, o setor de pós-graduação da Unu Chapecó também está à disposição e tem muita informação no site da UNU, uno.edu.br barra pós e também nas nossas redes sociais, busca lá arroba pós Unu Chapecó. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua colaboração aqui. Interaja conosco se você gostou do nosso conteúdo e nós nos vemos no próximo episódio do Pódio Pós-Uno. Até lá!